Olha ele aqui descendo ó, descendo ó Não cortou não, não cortou não, ele largou, ele largou Agora cortou ó, agora cortou, ele tinha largado, não tinha cortado não Olha lá do Pedrinho rapaziada, pipaterapia do Naleste aí ó, show Olha o laminado, olha o laminado Eita meu Deus, bateu no murão Pancadão, pancadão Show, show rapaziada Olha aí rapaziada, o preto desceu hein Bora no relo, olha lá ó, relo Tá aí ó, bora relou no roubru, é nóis Olha aqui ó Fabiola em linha ó, ixi, a bagaceira Relou no roubru rapaziada, relou no roubru, vacilou Vapã Vai embora papai Olha peixona, laminado ó, gigante hein Aí ó Vixe lá, o cara já pegou na rabiola, dei na rabiola Sobrou ninguém aí Acabou Aí Joe, aí Joe Aonde? O outro vindo aqui ó Aqui não fi, é passarela Ele desceu ó, tem um cara com a parada aqui ó Ó, 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 ó Ele tá vindo ó Vai pegar assim lá rapaziada Descendo hein Só chora quem for Caraca rapaziada Ele tá na perseguição aqui embaixo ó Fiz a volta e... Não foi eu não o cara lá ó Olha lá ó Olha lá Olha lá Descendo os dois Vai pegando o raião Largou Ficou pro outro lado Mandou o raião hein Ou não, acho que o raião largou rapaziada Ixi, ele voltou Eita, ele subindo Hehehehe E aí, o de baixo já foi O azul ó O laranja ali também, cê viu? Caraca, eu não vi o laranja mano Aqui ó, já tá deitado ó E o raião tá aqui em cima aqui ó E o raião tá aqui em cima aqui ó Ai rapaziada, ó como que tá o céu aqui ó Olha só O raião aqui ó Mais que pra lá ó Ó o peixinho aqui Vem da França ali do outro lado Ó o peixinho 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 Já põe Olha o peixinho Deu choco Ó o peixinho Ó o peixinho O peixinho aqui ó Coltaram o cara da... Parece que ficou É É O peixinho O que? 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 Caramba Olha Maravilha 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 Bora lá Chegando mais um pendurado hein Olha aí ó Ai ó Ai você sabe a equipe aqui ó Isso aqui não deu um sentinho Maravilha Certo? Cortou e parou lá Raião É o réu que movimento rapaziada, bora que bora, ó direita e esquerda em O que é isso? O que é isso? Onde ele vai? Foi, mano, foi réu rapaziada, foi embora, olha o outro lá, olha o outro lá, réu rapaziada, não cortou nem a linha, ele tá parado no meu, azul ali, ele tá parado no meu, olha isso rapaziada, mandamos sim, mandamos sim, cara, foi lá o de baixo lá, olha isso, foi em cima aqui, ó, ele vinha aqui, ó, ele vinha aqui, ó, levantou tudo, sabe quem ele cortou rapaziada? Cortou lá em cima lá o preto, ó, andou na mão, o cara tá na frente, ó, cai aqui rapaziada, aqui ó, cai aqui ó, que da hora, nunca foi tão fácil, mais uma andagem aqui ó, e o bonitão veio junto também, ó, e ele foi lá ó, olha lá, bora, bora pra chipa, ninguém tem réu, bora pra chipa aí ó, sem réu, e aí, como que pega? Vai de blusa, vai de blusa, olha lá, ele pegou mano, caraca, ele pegou mesmo, hein, da hora, aqui ó, eu quase peguei ali ó, rechepa realizada com, rapaziada, o branco e o rosa novamente ó, Pedrinho, é o rosa, e o branquinho ó, tentei, também ele tentei, e foi, mas é isso rapaziada, vem toda hora a gente corta né, a gente toma réu também, aí que é ó, o vermelho aqui rapaziada, ó o outro descendo ele lá ó, toma, pela rabiola, foi lá hein rapaziada, pipa terapia zona leste aí ó, representando os réu, não roubrou hein, aqui ó, cortou pela rabiola hein, mandou o relão hein, deu show, hehehe, tem uma parada hein Maurinho, eixa Maurinho, ele tá ligeiro hein, vai Maurinho, aí, aí ele botou, olha aqui ó, olha aqui ó, foi réu, nem toda hora a corte né rapaziada, mas foi réu, top, tá ligado né, Кстати18P, tá alemão, beijo, leok! me 백eteau, mais pra cá, me sacou, enjoy, eu Raimundo para o céu e mandou mais pra onde ele vai se seguir na pãe, Começa Natox, cara, mais pra esseappropria reี'dir, aliás com ele vai ver, queorta, ai antes da montaídon para amanhã, aqui vai abrir, amiga, vai treinar aí favorita, vai dar constitution vou darermança de uma péssica aqui ou para a corte, mas dá pra bater participar, NBA Um dos pronouncedes ou para o cara, já é aqui né, mais pra grandão né, é isso aí, é isso aí, ó畸. Já tá ligando, cara short por 가�еру, mas se года, vai igreju, Cada corte é um grito, a quebrada vai vibrar Aqui em São Paulo ou Rio, o vento sempre a favor Canais da atividade mostrando o valor Pipa e relo tamo em alta, sempre no hype Vem com nós, canal forte, todo mundo em destaque Nas quebradas o céu tá colorido Solta a rabiola, o vento tá decidido Pipa e relo, pipa na quebrada Lhot, pipa, as canalas de diversão Tamo junto na jornada Corta no alto que ninguém segura As pipas no céu, uma loucura Lhot, pipa, as pipa e relo A quebrada tá cheia, geral no duelo Vem ver o canal, diversão é o esquema Canalas e diversão, na pipa não tem problema Vibe positiva, rapaziada, milhão No vento da quebrada, tamo na conexão Cada canal, um sonho que tá no ar Inspirando os menor, acreditar e voar Canal pipa e relo, canal pipa na quebrada No céu ou no Youtube, tamo sempre na pegada Nas quebradas o céu tá colorido Solta a rabiola, o vento tá decidido Canal pipa e relo, canal pipa na quebrada Canal Lhot, pipas e canal laser de diversão Tamo junto na jornada Porta no alto que ninguém segura As pipas no céu, uma loucura Lhot, pipa, as pipa e relo A quebrada tá cheia, geral no duelo Lula do alto, o céu voando sem parar O festival tá na quebrada, é só empinar Canal espontando, a cultura tá no ar As pipas são a voz da favela a voar Nas quebradas o céu tá colorido Solta a rabiola, o vento tá decidido Pipa e relo, pipa na quebrada Lhot, pipas, canal laser de diversão Tamo junto na jornada Tchau, tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti